Minha carabina PCP Aqui eu encho o extintor Aqui é o sistema de gatilho A coronha que eu fiz Aqui você engatilha ela Engatilhou Aí aqui você atira E sai o ar Aqui é o sistema Bolt Action Que é onde bota o chumbinho O chumbinho vai nesse caninho ali E daí ele fica preso aqui Presinho com mola E tá aí a minha carabina PCP Falta fazer o castelo dela Que é em cima E tá prontinha Carabina de ar, não tem perigo É de chumbinho 4.5 Não tem perigo com a lei Basta você usar pra tiro esportivo em casa Pra brincar de tiro esportivo Não atirar em animais Com certeza E tá quase pronto aí Valeu gente Um abraço Eu faço uma pra vocês também E 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 eu faço uma pra vocês também